Salve pessoal, sejam todos bem-vindos, começando mais um aqui pessoal, vamos ver, vamos ficar trabalhando com classificação depois de mais um rodado lá da Bundesliga, vamos lá, partida, vamos lá, União Berlim em 1ª PSG com 17 pontos, que surpresa, Borussia Dortmund com 15, Feburg em 3º com 14, Hofburg em 4 com 13, em 5º Bayern de Múnich com 12, alguém acreditaria nisso, que nesse, com esses primeiros jogos já, 7 jogos já, da Bundesliga, o Bahia tá nessa posição, em 5º lugar, quem esperava, hein, tem 5º, é Manteiga Bar, em 6º com 12, em 7º, Atleta de Fruits com 11, mais 05 com 11 também, em 9º, Colônia com 10, em 10º, Werner e Brenner com 9 pontos, aqui outra tabela, com Asburgo com 9, Rebillips com 8, Eta Berlin com 6, Schalke com 6, 15º, Leverkus com 5 pontos, Leverkus tem um time bom, pessoal, tem chance, tá na posição 5, que 10 mil é um década de temporada, década de temporada, porque tem um time bom, aí vem, Os Tragat com 5, Osburg com 5, e Brunsu com 1 ponto, ao último colocado em 18, e não sei o que vocês acharem, vamos lá, A parte de quem fez mais gol, é o Beck fez 6 gols, Nickles fez 5, Incucu fez 4, Dante Camada fez 4, Diona Muziala fez 4 gols também, Um atleta de assistência, com o Atleta de Fruits com 3 assistências, depois o Florentis, Caes com 13, Mitchell com 3, Cheirado B Com 3 assistências Com 3 assistências Também Vocês acham que o Baird vai melhorar? Vai ser campeão ainda? Tem que colocar ainda dá O Baird tem um time bom O que vocês acham? O Baird tem um time bom Vocês acham que o Baird tem foto do Lewandowski? Deixem nos comentários Até o próximo vídeo Fui